Por que que eu invisto em ações, dólar? Quando ações sobem, dólar cai, eu comentei isso, né? E quando ações caem, o dólar sobe. Como assim faz sentido? Então eu nunca vou ganhar dinheiro. Na verdade vai, por quê? Se a gente for olhar, por exemplo, o período de 2002 a 2008, as ações se valorizaram aproximadamente 630%, e o dólar, ele teve uma rentabilidade negativa aí na casa e deu uns 40%. Então, poxa, de um lado eu tive uma rentabilidade positiva de 630%, no outro caiu 40%. Interessante, né? Aí, isso foi o momento de crescimento econômico. Vamos pensar em uma crise agora, a crise que começou em 2011 e teve uma queda nas ações, por exemplo, até 2016, até o início de 2016. Quanto que as ações caíram? As ações caíram cerca aí de 50%. Quanto que o dólar subiu? Mais ou menos 150%. Isso por quê? Porque quando eu invisto no meu dinheiro, o máximo que eu posso perder é tudo que eu investi. No pior dos mundos, num caos, imagina o caos. Eu tenho que fazer muita bobagem para eu perder todo o dinheiro que eu investi. Mas o máximo é perder todo o dinheiro que eu investi. E aí, qual que é o máximo que eu posso ganhar no investimento? Não existe. Então, chega um certo momento que, de tanto cair os preços, de seja o que for, seja ações, seja dólar, seja fundos imobiliários, seja o que for, de tanto cair, os investidores começam a olhar, opa, esse negócio aqui está barato. Esse negócio aqui está barato demais. Vamos começar a investir de volta, porque daqui a pouco vai voltar a subir. E aí, os investidores começam a comprar aquilo. E isso faz o preço se elevar. Então, quando os investimentos caem, os preços dos investimentos caem, eles caem até um certo ponto. Porque chega um momento ali que os investidores já começam a ver, opa, isso aqui é uma oportunidade. E aí, já voltam a investir. Agora, o investimento que está subindo, ele não tem teto, ele não tem o máximo. Não é que nem a queda. A queda é no máximo 100%. Mas a alta não tem um teto. Tchau, tchau.